Exatamente, na próxima segunda-feira, dia 5, a Prefeitura de Arapiraca, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, dará início a uma programação especial em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na mesma data. Serão realizadas diversas atividades em parceria com instituições públicas e privadas do município, assim como também instituições de ensino das redes públicas e também particulares. Teremos um cronograma de atividades a partir do dia 5 de junho, às 9 horas, lá no Planetário Municipal e Casa da Ciência. No dia 6 também teremos mais eventos das 9 às 15 horas na área verde, vai ter um piquenique saudável, aliás, sustentável. No dia 7, às 9 horas, no Brisa do Lago também, ações no Eco Brisa, visitação também às escolas municipais, plantio, contação de histórias, brincadeiras temáticas, ambientais. E no dia 9, para encerrar às 9 horas, no Residencial Nossa Senhora Aparecida também, com mais atividades.